Olá, aqui é o Rodrigo do canal Cortex Command Brasil E diferente do costumeiro, estou usando o microfone porque depois de ter feito os vídeos tutoriais do jogo Eu esqueci de explicar uma coisa só, que são as funções do botão de ação, do menu de ação Então, estou usando o microfone para ser rápido Já expliquei no tutorial que para cima você recarrega, para baixo você dropa a arma Para frente e para trás você vai trocando o seu equipamento Como você colher ouro, aqui tem que ter um escavador e como você formar a tropa Entendeu? Só que outras funções do jogo, eu não expliquei, vou comprar um soldado aqui, de menu de ação O que eu não expliquei Tipo, é... Finge que você quer levar o seu personagem para esse ponto aqui Para cá, por exemplo Mas... Você quer controlar outro personagem enquanto ele quer ir sozinho lá, naquele ponto Você vem aqui, seleciona aqui em baixo E bota... Go to how mode Aí vai aparecer esse ciclo aqui É só você apertar onde você quer Aí aperta Aí vai estar marcado, aí você troca de personagem Repare que vai sozinho Se for numa base, contiver com vários corredores A... A inteligência traça A máquina traça a rota Aí você tem que ter paciência para esperar ir até lá Caso É... Seu cérebro esteja Escavando muito Tipo aqui, muito nos limites do mapa E acabar Escavando aqui mais em baixo E... Fazendo você perder o jogo Porque ele saiu do limite do... Do mapa Você pode mandar ele parar De fazer o que ele está fazendo E ficar estático Basta você botar essa opção aqui, ó Aí ele fica estático Vinha para ele aqui Se você quiser fazer... Manter o teu soldado em patrulha Aí ele fica andando para um lado com o outro Patrulhando Você usa essa opção aqui, ó Patrulha o molde mesmo Vou botar aqui, ó Ó Ele vai patrulhar Vai ficar andando para um lado com o outro Apesar que mesmo que ele estiver Nessa opção Estático Se ele ver um inimigo ele vai atacar Ou se estiver perto de uma porta De uma base inimiga Ó Tu repara que ele vai andando, ó Patrulhando Algumas armas Eu comprei isso aqui porque Algumas armas Note que vão aparecer opções a mais Como essa aqui Eu vou falar mais É... Sobre... Eu vou falar mais delas Em vídeos específicos sobre cada facção Tipo essa granada aqui Tem as opções aqui, ó Que são opções a mais que estão no teu círculo De... De ação Eu vou ensinar como é que ela atira com ela, ó Ele é um lança granada Eu vou atirar, ó Ó Ó Um exemplo Aí eu vou usar essa opção aqui, ó Só que tem... Cada arma tem um tipo diferente Não vai ser igual a esse aqui Que isso aqui É uma opção para detonar a granada Ó Se eu vou trocar a arma, ó Não tem mais a opção É a opção da própria arma Tem essa opção também aqui, ó Que você faz A... A CPU controlar o... O personagem Mas eu acho isso inútil E... Para encerrar Eu não ensinei no tutorial 3 Como você usa... A nave Usa as granadas Beleza Vou botar aqui E vou Na nave Parece que o jogo Ele deu uma atualizada aí Acho que antes... Antes de... Antes de... Não, depois que eu fiz o vídeo E... Ou não reparei Ganharam essa opção aqui, ó Em vez de você ficar atacando a granada Você tem a opção de... Acionar a autodestruição, ó Isso também funciona com foguete Vou dar um foguete aqui Isso é muito útil Porque... No vídeo 3 Eu ensinei que você tem que chocar Com algum lugar Para causar explosão E com essa opção da caveirinha Ó... Facilita muito o teu trabalho Então é isso É... Fique ligado no canal E... Tive que usar o microfone Porque... Se fosse editar Cada coisa Cada coisa Demora muito E... Não ia valer a pena Então é isso Fique ligado no canal E continue jogando Fique ligado no canal Fique ligado no canal Fique ligado no canal E eu venho lá E eu venho lá E aí